Maneiro é De gol lá no Maracanã Vibrar com a torcida até de manhã Porque segundo é feriado Maneiro é Tomar com o chefe aquela gelada Um samba de roda, uma batucada Maneiro é o meu samba Eu sou carioca da gema Motivo pra ser feliz Tago no peito orgulho de ser brasileiro Eu sou carioca da gema Motivo pra ser feliz Tago no peito orgulho de ser brasileiro Maneiro é Ouvir a Beth cantando cartola Chegar na esquina e ver minha escola Saber que o meu samba é nota 10 Maneiro é Domingo de sol, Rio de Janeiro Gente bonita o ano inteiro Curtir uma brisa de frente pro mar Maneiro é O grito de gol lá no Maracanã Vibrar com a torcida até de manhã Porque segundo é feriado Maneiro é Tomar com o chefe aquela gelada Um samba de roda, uma batucada Maneiro é o meu samba Eu sou carioca da gema Motivo pra ser feliz Tago no peito orgulho de ser brasileiro Eu sou carioca da gema Motivo pra ser feliz Tago no peito orgulho de ser brasileiro Eu sou carioca da gema Motivo pra ser feliz Tago no peito orgulho de ser brasileiro Eu sou carioca da gema Motivo pra ser feliz Tago no peito orgulho de ser brasileiro